Eu me lembro da primeira vez que eu pisei no fórum, que foi a entrevista com o diretor da vara na qual eu ia trabalhar, e ele me perguntou, eu lembro que nós sentamos numa sala, e ele me perguntou, você sabe o que a gente faz aqui? E eu fiquei olhando para ele, era a minha primeira entrevista, e logo ele já respondeu, ele me disse, aqui a gente decide o destino das pessoas. Você ouviu Driele de Oliveira Maschio. O episódio ocorreu no ensino médio, quando ela tinha 15 anos. Foi nesta época que Driele teve o primeiro contato com o sistema jurídico, ao ser chamada para uma vaga de estágio no fórum da cidade. Eu achei aquilo tocante, aquilo me tocou, e com o passar do tempo, durante o estágio, ainda na adolescência eu tive um sentimento de assim, é aqui que eu quero ficar. No dia 1º de abril de 2022, Driele foi uma das empossadas como promotora de justiça substituta de Mato Grosso. Cinco novos membros passaram a integrar a instituição. No episódio de hoje, você vai saber quem são os novos membros do MPMT e conhecer um pouco mais sobre a atuação de um promotor de justiça. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Prometo desempenhar com fidelidade, honradez e independência os deveres do cargo de promotor de justiça substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você sabe quais são as atribuições de um promotor de justiça? O promotor de justiça é o representante do Ministério Público que tem como responsabilidade defender os interesses da sociedade, os chamados direitos coletivos e individuais indisponíveis, aqueles aos quais os titulares não têm poder de disposição sobre eles. Vou dar alguns exemplos. O mesmo ocorre quando um serviço de saúde não é garantido. O ingresso na carreira de promotor de justiça se dá por meio de concurso público. No último certame realizado pelo Ministério Público de Mato Grosso, 3 mil candidatos se inscreveram. E como você deve ter imaginado aí, a disputa não foi fácil. E ter o nome na seleta lista de aprovados traz muitas lembranças da trajetória seguida por cada um. Ainda aos 17 anos de idade, eu fui aprovado em primeiro lugar no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Assim que completei 18, tomei posse no cargo de técnico judiciário. Isso foi um grande marco na minha vida. Até então, para ter renda, eu dava aula particular. E de uma hora para outra, eu me vejo um servidor público com uma boa remuneração. O depoimento é do promotor de justiça substituto, Pedro Facundo Bezerra, filho de nordestinos, que cresceu e iniciou a carreira jurídica no estado de Rondônia. Antes de chegar ao Ministério Público de Mato Grosso, trabalhou em outras instituições, em variados cargos e funções, o que, segundo ele, teve importante contribuição, assim como o apoio da família. Eu digo que recebo essa missão institucional primeiro com muita gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade. Gratidão aos meus pais que enfrentaram a extrema pobreza, que venceram a insegurança alimentar e venceram na vida, a ponto de me dar condições de traçar o caminho que eu segui. Gratidão à minha família, meu esteio, que me dá suporte e que vai estar comigo nesse desafio que é ser promotor no estado de Mato Grosso. Da família vem o apoio e a inspiração para muitos. Assim foi com o rondonopolitano Jaques de Barros Lopes, que teve na irmã, também promotora de justiça, a maior influência para o ingresso no MP. Eu espero contribuir com a sociedade, especialmente a sociedade mais vulnerável, que é a que mais precisa do Ministério Público. Nós vamos para comarcas onde as cidades são pequenas e há uma grande necessidade da população. O Ministério Público, geralmente, é a única porta que a população consegue bater para conseguir a defesa dos seus direitos. E é nisso que eu mais aguardo, é contribuir com a população matogrossense. Assim como os outros promotores empoçados, Jaques também tem uma trajetória de anos dedicados aos estudos e experiências adquiridas em outros concursos e no serviço público. A preparação para concurso público é cumulativa. Não existe fórmula, receita. É ao longo do tempo, mesmo dos anos, que você vai adquirindo a bagagem para conseguir passar a ter êxito nas provas. Ser aprovado em um concurso tão disputado é um projeto demorado e exigente. Imagine, então, quando nos vimos em meio a uma pandemia, de um vírus até então desconhecido. Todas as etapas do concurso foram marcantes. A primeira fase teve uma nota de corte muito alta. E depois veio a pandemia, que demandou uma reorganização de cronogramas. E a manutenção, por parte dos candidatos, de um estudo ativo em um momento de grande preocupação social com os nossos familiares e amigos. Ouvimos agora a promotora de justiça substituta, Vanessa Assis Baruffi. Paranaense, que traz na bagagem uma grande experiência no sistema jurídico, que espera auxiliá-la na atuação num estado de grandes dimensões e muitas peculiaridades como o Mato Grosso. Eu sempre trabalhei intensamente, então foi durante esse período que eu me preparei para os concursos públicos, o que demandou bastante organização para conciliar estudos e trabalho, mas que também, atualmente, acredito que me deu um respaldo e uma experiência que vão me auxiliar no exercício da função. Experiência que o promotor de justiça substituto, José Luciano da Silva, também traz no currículo. Após 15 anos dedicados à advocacia e também à docência no estado do Rio Grande do Norte, o Potiguar decidiu dedicar-se aos estudos para ingressar na carreira no MP. O primeiro desafio para a retomada dos estudos, com vistas à preparação para concursos públicos, foi conciliar o ritmo de trabalho com esta preparação. Em função disso, todo o tempo livre que tinha, à noite e aos finais de semana, eram dedicados aos estudos. E isso foi uma longa jornada. Os debates, argumentações e atendimento ao público, características da atuação institucional, foram grandes atrativos para toda esta dedicação. A atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso deve ser sempre resolutiva, com empatia e com as portas da instituição sempre abertas para todos os cidadãos e cidadãs. Tendo em vista esses parâmetros, espero estabelecer uma parceria especial com a sociedade, de modo que todos e todas identifiquem em nossa instituição e em seus agentes, de acordo com a missão que nos foi conferida pela Constituição Federal, o apoio de que tanto necessitam em seu dia a dia para a concretização de seus direitos. O meu compromisso institucional é ser uma promotora de justiça acessível e assim deixar claro para a sociedade que as portas do Ministério Público estarão sempre abertas à população. Esta é a fala da promotora de justiça substituta, Adriele de Oliveira Maschio, que ouvimos no começo deste podcast, lembra? Ela nasceu e sempre morou em Fernandópolis, no interior de São Paulo. É a primeira da família a ingressar na carreira jurídica, trajetória que começou em 2015 com o primeiro concurso e que ela enaltece. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio, quais são as nossas origens. Eu acho que é um importante norte para a nossa vida ter isso em mente, para a gente não esquecer quem a gente é e quais são os valores que nos são mais caros. Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site, www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV, Iuli Hirano, sob a supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. Obrigada e até o próximo episódio.